Agora vamos falar de clima, como será que fica o tempo nesta segunda-feira, início do mês de outubro. Em Aracaju, na capital, faz sol pela manhã, à tarde e à noite tem chuva prevista, chuva rápida, moderada, segundo o site de meteorologia Climatempo. A temperatura mínima esperada para hoje na capital é de 23 graus e a máxima pode chegar aos 27 graus. Em Ilha das Flores, bom dia para todos os telespectadores em Ilha das Flores. Nesta segunda-feira deve fazer sol nesta manhã e segundo o site de meteorologia Climatempo, chove à tarde e à noite. Temos cenário climático bem semelhante em Ilha das Flores, comparado a Aracaju, são cenários semelhantes e também temperaturas semelhantes. A temperatura mínima esperada em Ilha das Flores para hoje é de 23 graus e a máxima pode chegar aos 27 graus. Bom dia também para todos os sertanejos em Riachão do Dantas, no sertão. A chuva também deve chegar, viu? Graças a Deus! E o cenário climático também é assim, segundo a previsão. Sol pela manhã e chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima esperada em Riachão do Dantas é de 22 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus. Essa é a nossa previsão do tempo com informações do site Climatempo aqui na capital e em mais duas cidades do interior. Hoje escolhemos Ilha das Flores e Riachão do Dantas.